E aí 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 Olha a bola tocada Olha o golaço Não Ele é absurdo E aí 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 Para fora a bola lateral vai ser cobrado Já cobrada a doença, o Bruno está colocando o Vini Perdeu a bola vai pintar mais um gol, vai pintar mais um gol e tocou na rede Gobeou, vai chegando, bateu E o gol, um gol Ele saiu da marcação, limpou Deu uma olhadinha pro gol Viu o canto esquerdo do goleiro livre Surdo vai para a cobrança De pé direito, autorizado pela arbitragem No centro do gol, goleirão da equipe do Doutor Camargo Bateu e o gol Absurdo, concentradíssimo para a cobrança Autorizado, partiu para a bola, bateu e gol Nessa equipe do Morama, sobrou a bola com o Schneider Agora a chance do gol Quem sabe agora, absurdo, vai para a cobrança De pézinho direito, autorizado pela arbitragem Partiu, bateu e tá lá, tá lá, tá lá Tocou de novo para a corrida do Belé Um pra dentro da marcação Chegou, virou, bateu, absurdo e um gol Olha os vidrados com a gente na nossa transmissão Partiu, absurdo, bateu e um gol Um gol Um gol Esperando, autorização do arbitragem Desautorizado, vai absurdo para a cobrança É grande, anda, bateu e um gol Renato com ela Claro que pôr, ah tá, então tá desculpa Ele tá inscrito Olha o Guilherme, absurdo, vem para o jogo Vai para fazer o gol e um gol Um gol É do Santa Clara Olha o Sinatra Guilherme, absurdo Pancada, Guilherme e um gol E está fazendo gols Olha a bola, batida, chegou e um gol Vai para o YouTube O pessoal acompanhando aí Nos canais oficiais Da redes sociais aí da FCA Olha aí, matou no peito, girou Abriu espaço por ali O Yuri vai fazer, vai fazer Absurdo Guilherme Recebeu o Guilherme, tocou aqui para o Bissurdo Bissurdo bateu para o gol Bissurdo Guilherme, vai para a cobrança do lateral Coloca um pouco mais atrás para o Schneider Schneider trabalha aqui com o Bissurdo Já empurrou mais à frente ali para o jogador Que é o Ednão Olha a batida e um gol E aí E aí E aí E aí E aí O Guelé, absurdo, vem pro jogo, Guelé com ela, vai tentar o chute firme na bola, a bola bateu na treva e bateu na outra e foi pra fora. O toque vai pro jogo, Guilherme, absurdo, pancada na bola, espalda, goleiro, magrinho, muda pra fora. Olha o Biro, chega na cobertura, o absurdo rouba a bola dele. Quem descia por ali é o Guelé, jogo já começa bastante movimentado nesse princípio da segunda etapa, Leonardo travado ali na marcação, chegou por ali o Bessurdo, dois pra cima do Leonardo, Guelé e também o Bessurdo. Tá falando ali, aquele abraço, olha, bobeado na equipe da FCA, coloca o arrem na casa por ali, o Guelé vem descendo, absurdo, puxado por ali, França. Tchau. 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 mais faltosa. Olha, roubado de bola da equipe da Sá, vendecendo, absurdo, travado! E vai receber... Pro Schneider. Era pro Schneider. Trabalha, posse de bola, chegou por ali. Pra fechar a casinha, absurdo. Trabalha. Bola pra Julinho aqui na esquerda, que trabalha, que prende, que vai pro jogo. Marcação simples em cima dele, tentou a fita, perdeu a bola, olha o absurdo, dominou, tocou firme, pra fora a bola! Marcação simples em cima dele. Marcação simples em cima dele. Calma, no sistema defensivo, agora a bola chega por ali, mais uma vez Hugo, quem tenta fazer a distribuição da jogada, achou livre de marcação, chegou por ali, olha a bobeada de bola, o Besurdo, pra cima dele, mais uma vez. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.